Vagabunda E ai bandido mal, como é que é meu parceiro? E ai Abraão, firmou? Firmou total Abraão, e a quebrada ai irmão? Tá pampa, ai Ficar sabendo do seu pai ai, lamentava hein Sentimento mesmo hein mano Vai vendo Abraão, meu pai morreu, não deixaram ele Me queiram no meu coroa irmão Puxa louco, você tava onde na hora? Tava batendo uma borra meu Tô tendo uma oleorosa irmão Aí foram te avisar Vieram me avisar, mas tá firmão Abraão Tô firmão, logo mais tô indo a quebrada com vocês ai É quente, na rua também ta fácil não Um juntando inimigo Outro juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado Sempre tem um corre mais pra fazer Aí mano, liga a nós ai qualquer coisa Tá ligado mano, lado a lado nós Até o fim mano Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça, truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé, o que até no lixão Na cifrou Ore por nós pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão, segue quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função, mó tabela Desculpa aí Eu me sinto as vezes Meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será meu pão Dá meu brinquedo de fura moletom Porque os pico que me vê Construtam na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Porque a confiança É uma mulher Ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me catar Piso nela O pico deu mó goela Oh, pico e bandidão Foi em casa na missão Me trombar na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha Plim Pra clamar meu fim Dois malucos amados sim O bisgueiro e o bistopim Pronto pra chamar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Rá Se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do mal Cão Tipo centro e saia Calarico nunca fui É o seguinte Ando século pelo século Como 10 e 10 é 20 Já pensou doido E se eu tô Com meu filho no sofá De vacilo desarmado Era aquilo Sem culpa e sem chance Vem pra abrir a boca Ia nessa sem saber Vida louca E ae bro Nós tá aqui dentro Mas demorou truta Liga a nós irmão Não truta ai Jamais vai levar problema pra você Nós resolvem na rua E rapidinho também Mas ai Nem esquenta ai E aquele jogo lá Do final do ano Cê falou Então truta Demorou No final do ano Nós vai marcar aquele jogo lá Vem você Os caras do racionais Tudo ai Visita aqui é sagrado Safado não atravessa não Mas na rua Não é não Até check Tem quem passa um pano Impostor Pede break Passa por malandro Enveja existe E a cada 10 Cinco é na maldade A mãe dos pecados O capital É a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Malandrão Eu Não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre Embaixo do pé E fala uma duas Vem se marcar Até três Na quarta Checkmate Que nem no chatreis Eu sou guerreiro no rap Sempre alta a vontade Um por um Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos louco e dos românticos Vou pôr o sorriso de criança Onde for Pros parceiro Tem a oferecer minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye Sabadão na marginal O que será? Será? É nóis Vamo até o final Liga eu Liga nóis Onde preciso for No paraíso Ou no dia do juízo Pastor E liga eu E os irmão É o ponto que eu peço Favela Fundão Imortal nos meus versos Vida louca E aí bro E o espião irmão Tô com os mano aí Eu vou tô indo ali Na zona leste ali Tipo umas 11 horas Já tô voltando já E aí bro 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 E aí bro